Santo do dia 13 de junho, Santo Antônio. Não se encontra sermões ou algo específico sobre casamentos relacionado ao Santo do dia 13 de junho. Ainda assim, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro. Sua fama pôde ter começado por conta da ajuda que o Santo dava para as moças humildes para que pudessem conseguir um dote e um enxoval para o casamento. 13 de junho é o dia de Santo Antônio, porque foi o dia em que nasceu o santo. Ele também é o padroeiro dos humildes. Vamos conhecer sua história e sua oração? Acredita-se que Santo Antônio tenha nascido no dia 15 de agosto do ano de 1195, em Lisboa, Portugal. Chamado de doutor da igreja, seu nome de batismo era Fernando de Bulhões Itaveira de Azevedo. Por ter morrido nas proximidades de Pádua, na Itália, no ano de 1231, ele é conhecido tanto como Santo Antônio de Pádua quanto Santo Antônio de Lisboa. Assim, dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio. Santo Antônio ainda era bem jovem quando passou a pertencer à ordem dos cônicos regulares. Isso lhe permitiu estudar teologia e filosofia na cidade de Coimbra, até que foi ordenado como sacerdote. Santo Antônio era muito inteligente e tinha memórias formidáveis, o que permitia que não tivesse dificuldade nos estudos. Além disso, tinha grande zelo apostólico e santidade. Ainda em Portugal, Santo Antônio conheceu a família dos franciscanos. Ele, então, se encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos e também foi arrastado para a vida itinerante na santa pobreza. A partir dali, ele só queria testemunhar Jesus Cristo com todas as suas forças. Quando foi para Marrocos, Santo Antônio ficou muito doente, a ponto de ter que retornar. Foi, então, providencialmente ao encontro do pobre de Assis. E este lhe autorizou a ensinar para os frades as ciências que não fossem atrapalhar os irmãos de viver o Santo Evangelho. Aos 36 anos de idade, Santo Antônio, lembrado ainda no presente, entrou para a vida eterna. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Oração para Santo Antônio. A oração para Santo Antônio é para aqueles que buscam amor para viverem o sacramento do matrimônio. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu grande amigo Santo Antônio, Tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digna e alegre. Que eu encontre um namorado que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois, com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu namorado seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a multa compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja. Amém.